Olá pessoal, tudo bem? Estamos finalizando mais um ano, um ano cheio de desafios. No entanto, saímos todos vitoriosos. Tenho certeza que nesse ano de 2021 estaremos todos nós juntos novamente para celebrar e fazer muita música juntos. Forte abraço a todos vocês e espero vê-los em breve. Boas férias e até o ano que vem. Tchau, tchau pessoal. Espero que gostem da surpresa. Enquanto eu saio do palco, a orquestra se prepara. Tchau. 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 Tchau.